Bom dia, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Rafael Esqueta. Mais uma vez, eu trouxe um assunto bem básico de matemática para a gente aí. Simplificação de radicais. Mas antes de começar o vídeo, galera, vamos lá deixar o like, se inscrever, quem não estiver inscrito ainda, e ativar o sininho para receber as notificações. Assim, você que acompanha o canal não perde nenhum vídeo, beleza? Bora lá comigo! Então, aqui, é a raiz quadrada de 6 multiplicada por raiz cúbica de 36. São radicais de índices diferentes. A gente não pode multiplicar direto. O que vamos fazer aqui? Vamos transformar aqui esse radical em uma potência de expoente fracionária. Então, aqui, a raiz enésima de a elevado a m, a gente repete o a e divide o expoente pelo índice. Então, vamos lá. Quem é o a aqui? É o 6. Quem é o expoente que está aqui implícito? 1. Quem é o índice que está aqui? 2. Então, fica 1 sobre 2. Vezes, aqui, 36 é igual a 6 ao quadrado. Vamos simplificar aqui. No lugar de 36, colocar 6 ao quadrado. Agora, a gente vai poder aplicar essa propriedade. Repetindo aqui, 6 elevado a 1 meio vezes 6 elevado a 2 terços. Agora, a gente repete a base e soma os expoentes. Por quê? É uma multiplicação de potências de mesma base. Repete o 6 e soma o 1 meio com 2 terços. Aqui tem aquele macete, para somar duas frações. A gente multiplica a cruzada. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. E multiplica aqui o 2 com 3 e coloca aqui no grão na dor. Dá 6. E 3 mais 4, dá 7. Aqui vai ficar 6 elevado a 7 sextos. E, como não tem nenhuma resposta assim com o expoente fracionário, a gente volta a aplicar essa propriedade aqui. Transforma no radical. Repete o 6. E esse denominador aqui vem aqui para um índice. E esse 7 aqui vem expoente. Fica raiz sexta de 6 elevado a 7. Simples assim. Letra C. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal para ajudar. E visite a plataforma para conhecer os vídeos. Está cheio de assunto de matemática básica. Beleza? Fiquem com Deus. E até a próxima.